E é compreensível, acho que o povo não, né, se a diferença é de 10 bi para 150 bi, eu também não sei, né, e imagino que, quer dizer, sabe substancialmente o que significa um orçamento municipal, um orçamento de prefeitura, né, mas é muito dinheiro, né, então quantificar eu acho que sempre é bom, sabe, conseguir transformar essas coisas em imagens concretas, então, né, tu precisa de uma outra agenda econômica, para dobrar o número de universidades em não sei quantos anos, ampliar o Bolsa Família, aumentar salário mínimo, né, aumentar salário mínimo que seria bem necessário, aposentadoria que não acompanha aumento, né, a pessoa se aposenta ganhando 5 salários mínimos, 10 anos depois está ganhando 2 e é quando mais precisa de recurso, o Brasil é muito perverso, o Brasil não, né, o capitalismo é muito perverso contra seus idosos e idosas, e o que tem de direito foi conquistado pela classe, mas é uma lógica muito perversa mesmo, né, então teria muitas coisas para a gente botar no papel e mostrar, né, como é preciso reverter o arcabouço e ao mesmo tempo só contribuindo no pensamento, além de pedir ajuda para os economistas para fazer esses cálculos e quantificar, eu acho que a gente, claro, a gente usa o termo dívida pública, eu uso, tem até a frente parlamentar, estou junto com a turma da auditoria cidadã que, enfim, acompanha o trabalho durante muito tempo, mas o povo, as pessoas têm uma imagem de dívida que é algo honesto, né, que tu contraiu, porque as pessoas não gostam de ficar devendo, o povo trabalhador, o povo, né, os que são roubados por essa lógica do capital não gostam de ficar devendo e corretamente, quer pagar o crediário, quer pagar, e às vezes fica por contingência da vida, mas sabe que quanto mais pedala, então mostrar como isso é perverso, é um mecanismo do Estado, ou não é um mecanismo de transferência de renda, do Robin Hood às avessas, né, é tirar dos pobres e dá para os ricos, em última, né, assim, simplificando, eu acho que também seria importante para vencer esse debate público. A autonomia do Banco Central, o que acontece? Esse ano, bom, no final do ano já tem nova indicação, né, o governo conviveu dois anos com o Roberto Campos Neto, que além de um bolsonarista, eu acho correto que vários setores da esquerda apontam que ele é bolsonarista, é um presidente do Banco Central que faz política no sentido da construção do que vai ser o futuro do Brasil nos próximos anos, quando ele vai jantar com o Tarcísio e vai fazer sinalizações para esse espólio do bolsonarismo que está sendo já disputado do ponto de vista eleitoral, nossa, é muito pesado. Pior que isso foi só o embaixador de Escael com o Bolsonaro, né, que deveria ter sido convidado a se retirar do Brasil, porque é um negócio escandaloso, mas, assim, do ponto de vista do funcionamento desse sistema ainda não, estou falando do socialismo em qual eu defendo, né, mas, assim, é muito grave o que o Roberto Campos Neto fez. Mas o mais grave ainda é que atende uma agenda econômica dos bancos, do sistema financeiro e tal. Essa agenda se manteve, a taxa de juros do Brasil segue muito alta, né, mesmo as indicações do governo, como o Galípulo, etc., etc., não deram declarações e até votos para sinalizar para os mercados. Então, acho que seria uma bela oportunidade fazer uma boa indicação e discutir que a agenda econômica, a pessoa que está sendo indicada pelo governo, defende. E eu espero que seja uma boa indicação do governo que tenha outra política econômica para a questão da taxa de juros e, bom, para o Brasil. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque, às vezes, o Lula faz declarações importantes e necessárias, mas o jogo do governo é outro, né, o Haddad não é, ah, o Haddad resolveu da cabeça, embora seja a expressão, né, de uma agenda liberal e tal, que ele defende na economia, mas não é um indivíduo, né, gente, é um mistério da fazenda desse governo. Então, claro, tem uma política de tentar conciliar e de, vai, enfrenta aqui, enfrenta lá, mas que não chama mobilização, não vai para as vias de fato em determinadas votações que pode ajudar a alterar a correlação de força ou ajudar essa mobilização para alterar a correlação de força por favor dos trabalhadores e da juventude. E o mercado também da mesma maneira, né, porque aí eles chantageiam aqui, chantageiam lá, e assim nós vamos indo, né. Eu acho que, sem mobilização, sem, né, mecanismos de pressão popular, é a tendência da gente ver esse, o passar dos anos, assim, desse, do governo, né. Então, o mercado chantageia para mais um pouquinho de corte, aí vai reforma administrativa, eles estão há um tempo já, né, tentar botar reforma trabalhista no serviço público e tal. Mas eu concordo, acho que é uma boa agenda, vamos ver quem que o governo vai indicar, e a indicação é agora, né, daqui a pouco. De qualquer maneira, logo depois da indicação, podia, né, revogar essa lei da autonomia do Banco Central, gente. É um negócio inconstitucional, primeiro foi proposto por deputado, só um pouquinho. É, né, assim, tipo, eles adoram falar da constitucionalidade e isso é prerrogativo do... Ué, acho que caiu a conexão aqui com a deputada federal Fernanda Melchiona. Vamos aguardar o restabelecimento da conexão, mas inclusive ela falava a respeito dessa questão da constitucionalidade, Antônio, da autonomia do Banco Central. Opa, Fernanda está de volta, vamos ver aqui. Oi, Fernanda, você estava falando da questão da autonomia do Banco Central ser inconstitucional. Foi votado no projeto de um deputado, foi votado em plenário virtual, eletrônico, enfim. Então, mesmo que o governo, né, faça a indicação, agora no final do ano, já que já vence ainda bem o tempo do Roberto Campos Neto, e a gente aproveite para fazer o debate político, porque depois é saber de nada pelo Senado, né, Antônio, toda aquela coisa. Então, é um momento de debater. Claro. A agenda econômica do país, eu acho que igual valeria a pena um projeto revolver na autonomia do Banco Central. Acho que pelo menos, assim, do ponto de vista individual, de tramitação, nós já fizemos. O pessoal fez na largada do início de 2023, né? Mas eu digo para requentar o debate, tem frente parlamentar e tal, porque teve atos das centrais sindicais, dos movimentos na frente da... Ah, e só uma coisa, na pergunta anterior do Glauco, que eu acho muito importante, porque, claro, a gente faz a história, uma mobilização conforme as circunstâncias históricas, né, e a capacidade de mobilização e tal. Mas tem alguns indícios, né, Glauco, tu vê, nós passamos agora pela greve das federais, e tinha um setor que atacava a greve das federais, do governo. Na verdade, ter mobilização, ter greve das federais, ter auto-organização da base que ajudou a eleger. O Lula é bom, é bom para o país, porque a greve politiza, quer dizer, o ideal seria não ter greve e responder as demandas do povo, não é isso? Sim, mas se tem mobilização, se tem... É útil para a auto-organização do povo para lutar pelos seus direitos, né, pelos seus interesses, a classe se auto-organizar. Agora a gente está vendo a greve do INSS, aí a gente vê a turma dos hospitais, pelo menos aqui, do público disputando aumentar o vale alimentação, que é abaixo da cesta básica do DIES, os servidores do GHC, os servidores do hospital de clínicas, e os gestores desses hospitais não querem negociar índices, sabe? Então é um movimento contrário, porque uma coisa é que está tudo parado e tal, etc. Mas como é que você trabalha com o que tem, né? Mesmo que tenha um elemento reivindicativo, porque nesse caso o governo é patrão, mas ao invés de chegar como inimigo ou ficar, né, ai, porque no tempo do Bolsonaro não faziam greve, claro que não, estamos lutando para derrotar o Bolsonaro, né, gente? É óbvio. Ninguém tinha ilusão de que podia conquistar o Bolsonaro. Agora, quando fazem greve no governo que a gente ajudou a eleger, pô, tem que ter respeito a práticas sindicais, pelo menos, né, porque onde tem politização, luta comunitária, associação de moradores, clube de mães, exemplos ativos, tem menos bolsonarismo, menos fake news, menos onde tem gente que se organiza, né? Enfim, então assim, para ver como são contraditórios, né, e o próprio governo fez declarações muito ruins, enfim, a greve passou, eu acho que teve uma vitória parcial importante, mas foi bem atacada, né?